Eu embrasado de copão, ela embrasado de pé na mão Olha que mina safada, toda pavota lá em casa Tão vira a esquerda, desce o rampão, parando o beco da confusão Que eu já tô chegando e vou te dar colocadão Vai fazendo movimento, vai fazendo movimento Vai fazendo movimento, vacilou, nós joga dentro Vacilou, nós joga dentro Vacilou, nós joga dentro Vou machucar só um pouquinho, vai passar se focarim Só falta lembrar de mim, deu pato pra não gostosim Vou machucar só um pouquinho, vai passar se focarim Só falta lembrar de mim, deu pato pra não gostosim Vai fazendo movimento, vai fazendo movimento Vai fazendo movimento, vacilou, nós joga dentro Vacilou, nós joga dentro Vacilou, nós joga dentro Eu embrasado de copão, ela embrasado de pé na mão Olha que mina safada, toda pavota lá em casa Tão vira a esquerda, desce o rampão, parando o beco da confusão Que eu já tô chegando e vou te dar colocadão Vai fazendo movimento, vai fazendo movimento Vai fazendo movimento, vacilou, nós joga dentro Vacilou, nós joga dentro Vacilou, nós joga dentro Só falta lembrar de mim, deu pato pra não gostosim Vai fazendo movimento, vacilou, nós joga dentro 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 Vacilou, nós joga dentro